Aplausos 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 E menos de folia e caos Quebrado tudo pra variar Vivendo até que sim, não Levando tudo, se apoiar De uma mochete de jornal Eu não vou deixar ele me abalar Mais uma noite em carnaval E o Corinthians, só namorar E daí, Corinthians, por quê? Namorar, namorar, sim, só namorar Namorar, amor Namorar, namorar Namorar, namorar Viver que o meio faz Pode fazer Pensar nos mais O que a gente tem que fazer Vai ficar viva, eu Pra variar Só pra variar E quando tudo parece Não, é lógica Um rola de amor Tiro de amor Pra faz amor Qualquer parada Vai virar prazer Vem, 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 vem Namorar, namorar Vem, 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 vem Namorar Oh, yeah Eu estou mesmo Namorar, namorar Fortaleza inteira, namorar Vem comigo na forma, porra Chega Oh, my God Chega, chega Chega, chega Que me dá 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 Vem, 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 vem E deixa eu tentar Falar pra vocês O que é ver O que é sentir O que é ter prazer Se vivem no Namoral Namoral Não, 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 não Eu sou Que me dá Obrigado.